De repente, a Raíssa começou a perder o equilíbrio, cair e ficar com a visão borrada. Foi assim que ela descobriu há três anos que tem esclerose múltipla, uma doença autoimune que ainda não tem cura. Depois de muitos meses de investigação, ela conta que ter o diagnóstico da doença foi um susto, mas um alívio também. É muito difícil porque a gente passa a adaptar muitas coisas, né? A gente tem que aprender de novo com muitas coisas. E tem que levar. Para tratar a doença, a Raíssa vai todos os meses ao hospital para tomar uma medicação na veia que diminui as crises e previne novos sintomas. Esse processo é cansativo e muito desgastante. Eu tenho acompanhamento com o neurologista a cada três meses, que faz toda uma bateria de exames também a cada três meses, sangue, exames de toque, de sensações. E também tem a ressonância magnética pelo menos uma vez por ano. Atravessar a rua é uma tarefa simples para a maioria das pessoas, mas para a Raíssa é um grande desafio. E foi justamente pensando em pessoas como ela que o Ministério da Saúde incorporou o primeiro medicamento vioral de primeira linha para tratar a esclerose múltipla. Os principais sintomas da esclerose múltipla são alterações na visão, perda da sensibilidade, da força, do equilíbrio e da coordenação motora. Além disso, o paciente passa a não controlar as fezes e a urina. Depressão e ansiedade também podem ser um sinal da doença. Estão em fase final de estudo 14 medicamentos. Desses 14 medicamentos, 8 são orais. Então vai haver uma alteração completa na forma de tratamento da esclerose múltipla. A possibilidade de um remédio oral e com poucos efeitos colaterais para tratar a esclerose múltipla é um ganho de qualidade de vida enorme para os pacientes. Além disso, melhora a adesão ao tratamento, o que aumenta a eficácia dos medicamentos. O uso por via oral vai aumentar essa adesão ao tratamento e, consequentemente, um melhor controle da doença. E a novidade chegou como uma esperança na vida da Raíssa. Cada pessoa reage a um medicamento de forma diferente. Por isso, a variedade é essencial para o nosso tratamento.